Bom dia a todos, meu nome é Bianca, sou R3 do Serviço de Neurocirurgia do Hospital de Clínicas da Unicamp, e hoje a nossa aula será sobre o protocolo CREVICE, que é um protocolo para manejo de pacientes com TCE grave sem monitorização de PIC. Bom, aqui então é o artigo onde foi publicado esse protocolo, foi publicado aí no Journal of Trauma em junho de 2020, contando inclusive com a participação de autores de várias nacionalidades. Bom, falando aqui na introdução sobre o porquê que esse protocolo foi pensado, tentando suprir aí quais falhas ele foi aí planejado. Então, sabe-se que a maioria dos pacientes com TCE grave no mundo todo, eles acabam sendo tratados sem monitoramento da PIC, seja em locais aí que não dispõem de especialista ou de recursos, e também nos locais que têm esses recursos, estimando aí cerca de 23 a 89% dos pacientes nos locais com recurso acabam sendo tratados sem o monitoramento da PIC. Além disso, o manejo desses pacientes em centros não especializados, não acadêmicos, acabam sendo feitos por equipes, muitas vezes sem experiência em neurotrauma, ou seja, às vezes intensivistas ou cirurgiões gerais sem esse manejo rotineiro, ou até mesmo neurocirurgiões, mas que também não têm uma especialização em pacientes neurocríticos vítimas de TCE. E, por fim, os maiores estudos realizados nesse sentido foram em centros de neurotrauma com recursos especializados. Então, por conta disso, os médicos atuando aí em países com recursos baixos ou intermediários, até então não tinham um guideline baseado em evidências para se guiar no manejo desse paciente, já que não dispunham desses, todos esses recursos a esses estudos que já haviam sido publicados. Então, até o momento, na verdade, o único protocolo com manejo aí em pacientes sem monitoramento de PIC havia sido provido pelo trial Best Trip. Dentro dele foi proposto aí o algoritmo ICE, imagem em clinical examination, desenvolvido por três dos investigadores iniciais do Best Trip. Só que dentro desse trial foi feita a comparação, né, entre o grupo ICE e um acordo com monitorização de PIC, visto que não havia diferença de resultados, até como o Sérgio comentou na aula dele, desse trial. E, inclusive, o ICE mostrando ser menos eficiente. Alguns dos aspectos possíveis aí dele ter se mostrado menos eficiente foi apontado, por exemplo, que poderia ter sido, eles terem estimado uma duração mínima de tratamento da hipertensão intercraniana suspeitada, além de que não foi dada uma definição sobre quando realizar aí o escalonamento ou o escalonamento da terapia. Então, quando avançar para os próximos, para as próximas medidas mesmo. Então, tendo o objetivo de refinar o protocolo ICE e melhorá-lo para que pudesse, talvez, junto com isso, melhorar os desfeitos em si, foi proposta, então, uma formalização por meio de um consenso, que foi justamente o Consensus Revised ICE, que é o CREVICE, tá bom? Bom, esse protocolo foi realizado presencialmente em novembro de 2015. Ele contou no seu grupo, então, do consenso, com 43 intensivistas e neurocirurgiões, com experiência em manejo de pacientes com TCE grave sem PIC, aí com uma experiência de pelo menos cinco anos, e que ainda estavam atuantes nessa área. Foi feita votação eletrônica anônima e usaram o método DELF para codificar as declarações individuais e o algoritmo final. Para que uma recomendação do grupo, ela fosse, entrasse, de fato, no protocolo, ela tinha que ter um limite de concordância de 80% do grupo. E aqui na tabela ao lado, a gente traz os principais assuntos, pontos, colocados em pauta nesse consenso. Então, aí, em relação ao início e escalonamento da terapia para a infecção intercremiana, né, quando, alguns pontos colocados, quando iria ser iniciado esse tratamento, quando modificar o conceito de neurowarsening, que aí eu coloquei aqui na apresentação como deterioração neurológica, né, quando escalonar a terapia, as modalidades terapêuticas de uma maneira hierárquica, como eu vou mostrar mais pra frente, os métodos para descalonar e quando começar a fazer essa redução aí da terapia, e outras áreas, como, por exemplo, métodos de PAM, quando realizar aí as T6 no follow-up dos pacientes. Eles também propuseram, depois eu vou falar disso também, uma modificação aí, né, classificação tomográfica, inclusive revisão e modificação aí dos objetivos no tratamento básico do TCE. Ainda falando sobre os métodos, também tiveram uma sessão especial menor, chamada de Treatment, Tapering, Exercise, que abordou as tendências em torno do descalonamento da terapia, né, combinaram aí parâmetros clínicos de imagem e tempo de evolução das lesões, e dentro disso criaram três, a partir disso criaram três grupos, verde, amarelo e vermelho, como eu vou comentar mais pra frente, e a partir disso as recomendações desse grupo menor, levadas para todo o grupo, para refinamento e ratificação. Bom, então falando dos resultados em si, o nosso primeiro tópico vai ser justamente sobre o início da terapia. Então, a hipertensão intracraniana, ela colocaram como que ela deveria ser suspeitada, e o tratamento iniciado, na presença de um critério maior ou dois critérios menores. Os critérios maiores estabelecidos, como sendo cisternas comprimidas na TCE, ou seja, uma TCE Marshall 3, um decidido de linha média maior que 5 milímetros, que seria a TCE que a gente conhece como Marshall 4, e presença de lesões com efeito de massa não drenados. Podendo, então, só precisando ter um deles para já iniciar o tratamento para a hipertensão intracraniana. Ou dois desses menores, um glásio menor é igual a 4, uma simetria pupilar, uma reatividade pupilar anormal, ou uma TCE Marshall 2. Precisando, então, ter dois desses. E eles também estabeleceram, como eu falei, modalidades terapêuticas que aí foram classificadas de acordo com o risco-benefício. Estabeleceram três níveis hierárquicos, sendo que os de melhor risco-benefício eram os níveis mais... Então, aí, os níveis mais inferiores eram aqueles com melhor risco-benefício. E eles propuseram, então, alguns guias aí para a gente utilizar essas modalidades. Estabelecendo que não seria necessário usar todas as modalidades de um nível antes de avançar para o próximo nível. Outra coisa é que dentro de um mesmo nível não havia uma ordenação de qual utilizar primeiro, com exceção do nível 1, que tem o monitor e tem a salina hipertônica, que foi apontado que teria a preferência para a salina hipertônica. E o ponto 3 é que, se considerado vantajoso, os níveis poderiam ser ignorados e já avançados para o nível maior. Por exemplo, nível 3, como eu vou mostrar, onde tem a crinectomia descompressiva. Então, um paciente já é uma TC-Malchal 4, não precisaria passar inicialmente pelos níveis 1 e 2 para ser indicada a crinectomia descompressiva. Aqui, em relação, falando ao escalonamento da terapia, quando que ela seria indicada? Seria indicada nessas três situações. Paciente com o que eles chamaram de neurônio, que seria a deterioração neurológica, ausência de melhora ou piora na tomografia, e não havendo resposta satisfatória à terapia inicial. E o que eles classificaram como o que seria a deterioração neurológica? Primeiro, uma queda no glasgomotor de um ou mais pontos. O paciente que desenvolveu uma nova alteração, uma nova perda de reatividade pupilar, ou desenvolveu uma simetria pupilar maior que 2 milímetros ou midrís bilateral. Desenvolveu um novo déficit motor focal e se apresentou algum sinal de higieneção, como, por exemplo, os indícios da hidratriz de Cushing. Bom, e aqui a gente mostra, então, o algoritmo em si, para a parte de início e escalonamento da terapia. Então, aqui, inicialmente, pensando na suspeita de hipertensão intracraniana. Então, se o paciente preencheu um dos critérios maiores, como a gente comentou, está até aqui na tabela embaixo, ou seja, uma tomo macho 3, 4, ou uma lesão com efeito de maçã evacuada, ou dois dos menores em relação ao glasgomotor, alteração pupilar e uma TC macho 2, sim. Então, a gente mantém o paciente entubado, ventilação mecânica, otimiza a malgesia e a sedação e mantém um APM maior ou igual a 90. Se não apresentou, apenas mantém o paciente em observação. Se ele estiver apresentado além desses parâmetros básicos, a gente inicia, então, os pontos específicos para tratamento de hipertensão intracraniana pelo nível 1. Já comento aqui em relação ao que pertence a cada nível. Mas iniciando, então, com salina hipertônica, aqui ele propõe uma salina hipertônica a 5%, 1 a 2 miligramas quilo a cada 4 horas, dessa alternativa, e o manital também, que pode ser usado como alternativa à salina, mas a salina é tendo aí preferência sobre o manital. Bom, a partir da instalação dessas medidas, a gente vai avaliar. O paciente, ele apresentou uma piora no exame de imagem ou no exame clínico, ou não apresentou uma melhora aceitável? Não. Então, ok. Mostrando que esse paciente está estável ou é melhor, a gente pode até considerar, ver se ele vai descalundar a terapia, como eu vou mostrar mais à frente. Não, ele realmente apresentou uma piora, mas agora eu vou definir. Esse paciente apresentou uma deterioração neurológica, que foi aqueles pontos que a gente colocou no último slide. Não. Então, eu vou só acrescentar alguma coisa no mesmo nível hierárquico ou avançar para o próximo. Então, por exemplo, o paciente que eu já estou com a salina hipertônica, eu posso, por exemplo, acrescentar um manitol, ou pensar, já passar para o nível 2, por exemplo, melhorar a sedação, deixar uma hiperventilação. É uma das possibilidades. Agora, já no caso do paciente que apresentou a deterioração neurológica, aí não. Aí, esse paciente merece uma tomografia em caráter de urgência e medidas temporizadoras de emergência. Inclusive, medidas que nem estão colocadas aqui nesses três níveis, porque justamente seriam medidas emergenciais mesmo, como, por exemplo, uma hiperventilação mais acentuada, por exemplo, um paciente até menor que 30, ou usos diuréticos, e como eu falei, uma tomografia emergencial. Certo. E aqui, continuando o algoritmo, sempre considerando as reavaliações. Então, o paciente que eu fiz, escalonei, por exemplo, para o nível 2, acrescentei outras medidas, vou reavaliar novamente. Se ele teve alguma resposta, se ele melhorou no exame ou na tomografia, não. Ele não apresentou, ou seja, ele entra de novo no critério de deterioração, aí volta a indicação de ver a tomografia, ver medidas emergenciais. Não, ele está evoluindo estável ou até melhora. Eu vou avaliar se tem necessidade, se tem indicação, melhor dizendo, de descalonar a terapia. Certo? Bom, então, aqui comentando a tabela lá, quais seriam esses três níveis terapêuticos. No primeiro, então, é colocada a salina hipertônica, preferencial sobre o manitol, e manutenção de normotermia. Então, aí até 37,5. Já no nível 2, a hiperventilação, mantendo uma PCO2 entre 30 e 35. A salina hipertônica em infusão contínua. E a melhora da sedação. Já no nível 3, indicando a cronectomia descompressiva. Altas doses de barbitúrico, isso aí, uma indução de coma barbitúrico. E uma hipotermia, mantendo abaixo de 37. Lembrando, em uma das últimas aulas que a gente comentou, que uma hipotermia abaixo disso, não tendo indicação. E aqui ele coloca também, o que não estaria indicado. corticosteroides, uma hiperventilação aí abaixo de 30, com exceção aí das medidas emergenciais, que poderia ser tentado. Uma hipotermia abaixo de 35, uso de diurétipos como furosemida, manitol em infusão contínua, e drenagem lombar, e manter aí antiepilépticos por mais de 7 dias. Lembrando que os anticombustivantes, eles não têm efeito para crises combustíveis tardias. Justamente por isso que não seria indicado por mais de 7 dias. Certo? E lembrando que, então, eu não preciso fazer todas as medidas de o mesmo nível antes de pular para o próximo. E tirando aqui o nível 1, dentre os outros níveis, teoricamente não teria uma preferência de um sobre o outro. E lembrando que eu também já poderia ser indicado por lá direto, por exemplo, nível 3, para uma hipotermia descompressiva. E, por fim, então, falando do descolonamento da terapia, que poderia ser pensada para pacientes estáveis ou em melhora. Então, essas seriam decisões baseadas aí no estado clínico, avaliando principalmente o glásulo motor pupilas. Aqui, uma classificação de macho modificada por eles, né? Então, o que eles propuseram para essa modificação? Os tópicos em si, né? Tendo as mesmas definições, mas aqui, para os pacientes que já foram submetidos a um procedimento cirúrgico para uma drenagem de uma lesão, a classificação deles seria em duas partes. A primeira, ainda baseada na lesão de massa drenada, e a segunda parte da classificação, considerando uma tomografia pós-operatória, o resultado dessa tomografia pós-operatória, ignorando o fato de já ter sido drenada uma lesão. Então, por exemplo, aquele paciente que foi submetido, por exemplo, a drenagem epidural, e mesmo assim, a lesão pós-operatória ainda está em uma TC macho 3, então, ela é classificada como evacuados, messi-legion, barra macho 3. Então, as duas partes da classificação. Assim que eles propuseram, né, essa modificação aí na classificação. Bom, então, o estado clínico, a TC de macho, a classificação de macho modificada, e tempo de evolução. Pega esses três critérios, e aí a gente joga uma matriz, como eu vou mostrar no próximo slide, e classifica o paciente em verde, amarelo ou vermelho, para a possibilidade de descolonamento da terapia. Paciente classificado como verde, você está indicado, né, iniciar, então, a redução das medidas. Paciente classificado como vermelho, não está indicado. E o amarelo, está indicado, você pode iniciar, porém, com cautela. Então, o médico assistente, ele pode optar por não iniciar, iniciar, ou pegar mais informações clínicas para a sua decisão. Lembrando que aqui, o paciente que eu decido iniciar a redução das medidas classificado como amarelo, é aumentar a minha vigilância neurológica. E aqui, o indicado, quando eu começo a descolonar a minha terapia, seria tirando as medidas acrescentadas por último. Então, o paciente que eu já fiz salina, já melhorei a sedação e, por último, por exemplo, avancei para o nível 3 e coloquei um com uma barbitúrica. Agora, eu resolvi tirar. Começava o descolonamento, eu vou começar, então, tirando os barbitúricos, por exemplo. Bom? Então, aqui, então, são justamente os critérios avaliados no parâmetro clínico. As pupilas, normais, ou uma anisocoria, o glásico ou motor, a classificação de marcha modificada, que aqui seria, por exemplo, um ou dois, três, aí aqui o que eu falei sobre pacientes que já tiveram lesões drenadas. Então, evacuados, mess, legion, barra, TC, marcha um ou dois. E aqueles que já tiveram, mais um ATC pós-operatório, continuando marcha três, por exemplo. E o tempo de follow-up aí, menos de 24 horas do trauma, 24,48, 48,72 e mais 72. Então, aqui, o algoritmo em relação ao descolonamento da terapia. Então, eu vou avaliar, primeiramente, se o meu paciente clinicamente está estável ou em melhora, se não, eu nem penso em começar a retirar as medidas para a perfeita antetraniana. Sim, então, eu vou avaliar, na verdade, o pilo, o glásico motor e a tomo, juntamente com o tempo de evolução que o paciente já tem. Vou pegar esses dados e lançar aqui nessa matriz, que daí vai classificar o paciente como verde, amarelo ou vermelho. Então, dando, por exemplo, dando dois exemplos aqui, aquele paciente que tem uma tomo marcha três, ainda está nas primeiras 24 horas do trauma, independente do glásico ou da pupila, ele vai ser sempre vermelho. Então, esse paciente, claramente, não tem indicação de iniciar o descolonamento da terapia. Aí, bem diferente, por exemplo, do paciente que foi submetido a uma adrenagem de uma lesão, uma hematoma, por exemplo, e na sua terceira fase do operatório marcha um ou dois, já tendo aí mais 72, entre próximos 72 horas do trauma e que mesmo dependendo do glásico da pupila, ele é pelo menos verde ou amarelo. O amarelo já é um glásico ou motor mais baixo. Então, mesmo assim, mesmo dependendo de um glásico mais baixo, já poderia considerar, na verdade, o início do descolonamento da terapia. Então, eu vou pegar esses dados e vou aplicando nessa matriz para daí ter uma base, se eu teria alguma indicação naquele paciente e tirando as medidas. Certo? Então, por exemplo, o vermelho, então, já joguei na tabela, o vermelho, então, não tem indicação, o amarelo, posso considerar outros aspectos clínicos e decidir se é favorável ou não a ir tirando as medidas, e o verde poderia começar. Então, primeiro, eu ia tirar as últimas coisas que eu coloquei e aqui um adendo sobre a salina. A salina, por exemplo, poderia simplesmente desligar ali a bomba de salgadão, mas o monitor tendo que fazer um descolonamento mais gradual. Então, mantendo a mesma dose nas primeiras 24 horas, reduzindo a dose para 50% da minha taxa de infusão, por exemplo, nas próximas 24 horas e daí sim retirando, tá bom? E aqui, quando eu começo o descolonamento, eu posso manter uma meta de PM um pouco mais baixa em torno de 80 mmHg. Bom, e ainda dentro dos resultados, agora naquele tópico das outras áreas. Então, eles propuseram determinar a meta de PM, então, enquanto eu estou ainda realizando, escalonando a terapia, enfim, uma meta de 90 mmHg, pelo menos, e durante o descolonamento, 80 mmHg. Enquanto, em relação à periodicidade que eu vou repetir, as tomografias no follow-up, realizando por 24 e 72 horas do trauma e sempre que necessário, em especial naqueles pacientes que têm aquela detoração neurológica e não precisando esperar esse tempo, e naqueles pacientes que tiveram uma tomografia feita antes de 4 horas do trauma, tendo também a indicação de repetir nas próximas 12 horas. Aí, eles também propuseram, então, como eu falei, uma modificação aí na classificação de macho, o que muda, na verdade, em relação àqueles pacientes que já tiveram lesão drenada, que seria classificado tanto quanto a lesão drenada mesmo, e mais um critério na tomografia pós-operatória. Em relação à transfusão, eles estabeleceram limiar de uma hemoglobina de 7 para indicar a transfusão. Apesar de considerarem esse valor um pouco mais baixo, o grupo em si não chegou a um outro ponto onde todo mundo tivesse uma concordância mais de 80% para indicar, mas aí colocaram a ressalva de que poderia se considerar um limiar mais alto para indicação de transfusão, dependendo do quadro clínico do paciente. E na parte da discussão, ele traz algumas ressalvas que daí o público alvo para esse protocolo são os médicos que tratam de pacientes vítimas de TCE em ambientes sem monitoramento de PIC. Esse protocolo não foi projetado para ser uma alternativa quando a PIC está disponível. Como eu falei, era um consenso onde os integrantes faziam certas recomendações para ser aprovado o grupo com uma concordância mais de 30%, mas não foram recomendações rigorosamente testadas e a implementação desse protocolo em si ainda está em andamento e em relação a resultados e eficiência ainda serão comparados com o protocolo AS e também sem aplicação de nenhum protocolo e aí provavelmente publicado num estudo mais posteriormente. Sobre o protocolo que vai ser era isso que eu tinha para falar.